Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olá, muito obrigada a todos vocês que estão aqui sempre comigo, todos os dias. Vou pedir para que você compartilhe, inscreva-se, tudo aquilo que vocês já conhecem, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá, eu vou falar sobre o caso do garotinho Miguel, na verdade um caso, o que chamou mais atenção foi o depoimento da Sari Corte Real, que é ex-patroa da Mirtes, Mirtes mãe do garotinho Miguel, né? O que chamou muita atenção, eu vou falar aqui rapidamente com vocês sobre isso, foi o depoimento dela tentando culpar a criança, exatamente isso que vocês acabaram de ouvir, a estratégia da defesa foi culpar a criança pela morte, exatamente isso, por ele ser uma criança traquina, tentaram inclusive fazer com que o juiz, o promotor, enfim, entendessem que ela tentou de todas as formas segurar a criança, mas as imagens elas falam por si só, né? A Sari pouco se importou com o Miguel, ela não quis saber, ele desceu mesmo o elevador, ele caiu, enfim, tudo isso que vocês já sabem, toda essa história que vocês já sabem. Ela chorou bastante no tribunal e inclusive na coletiva de imprensa, a mãe do garotinho Miguel disse que ela estava fazendo um show, com tudo isso e a mãe do garotinho luta por justiça até hoje, né? E sempre vai lutar até o fim da vida dela, ela sempre falou isso, né? Mas o que me chamou a atenção foi justamente isso, essa estratégia da defesa tentando culpabilizar a criança. Então, é assustador isso, né? Um garotinho que é um anjo, virou um anjo, né? Para todos nós e infelizmente a estratégia de defesa é fazer uma coisa dessas, é terrível, né? Então, é assustador também tentar culpar uma criança, né? De um ato ao qual nós adultos, né? Ela adulta, temos que proteger a criança, temos que proteger, seja ela quem for, se não for nossos filhos, se for nossos sobrinhos, se for um vizinho, uma vizinha, a criança, ela não sabe, ela não tem discernimento em muitas coisas que elas fazem. Então, a atitude da Sari Corte Real, inclusive por gratidão, deveria ter segurado, sim, aquela criança ou ter descido com ela. Então, não adianta nenhuma estratégia de defesa fazer com que, tentar culpar a criança, porque a justiça divina, ela não falha.